Mas, para já, eu quero pegar aqui a questão da remoção da tatuagem para você ver ainda o uso dessas ferramentas que eu te apresentei. Participe do desafio Impulso Photoshop Design, o treinamento certo para quem precisa começar no Photoshop. Aponte o celular para o QR Code ou link na descrição. Vou fechar aqui, por enquanto, e vou pegar o nosso segundo arquivo. Dessa vez, eu vou vir diferente. Vou vir aqui na Home, ou posso vir aqui em Filé, Open, File, Open, e eu vou pegar aqui esse rapaz que tem essa tatuagem aqui no braço dele. Então, tem aqui o rapaz. Vou dar um zoom nele aqui, nessa parte aqui. E a intenção seria o seguinte. Como que a gente remove a tatuagem do braço dele? Como é que a gente pode fazer isso? E aqui na tatuagem é o seguinte. Eu peguei uma tatuagem até um pouco mais... Uma tatuagem maior, né? Porque, geralmente, tem gente que tem o braço todo tatuado, costas tatuadas e tal. Aí, realmente, é um detalhe que você vai ter processos muito mais longos, né? Vai ter que ficar pintando pedaços, pedaços, pedaços. Tem gente que só tem uma frase, tem gente que faz o nome do namorado, da namorada. Enfim, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, somente um tom de pele diferente do branco, né? Porque precisa ter essa variedade de tons aqui, uma vez que precisa ter mais realismo, né? Do dia a dia que você vai atender os seus clientes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou utilizar bastante o Spot Healing e depois o Patch Tool. Por quê? Porque aqui eu quero começar a trabalhar... Se eu fizer isso aqui, ó, tentar pintar tudo aqui, pessoal, não vai funcionar direito. Vai até começar a ter uma noção, mas não vai ficar perfeito. Parece que a pessoa está com o braço machucado aqui. Então, nesse caso, a gente precisa de mais tratamento, de mais delicadeza. Então, por exemplo, vou pegar o Spot Healing e vou já pegar essa área aqui. Pronto. Já vou começar a trabalhar um pouquinho mais delicado. Aqui eu tiro mais. Aqui eu tiro mais. Aqui, por exemplo, ó, eu dou uma arriscada aqui. Não foi, vou dar um Ctrl Z, vou tirar um pouquinho mais de cima, então. Eu vou fazer o seguinte, botão direito, Hardness, vou botar aqui em 50%. Pra ele ficar não tão suave, mas também não tão duro o pincel. Vou tirar aqui, ó, essa parte lateral aqui. E cuidado pro seu pincel não passar aqui na área branca, ó, porque ele vai fazer isso aqui. Ele vai começar a comer o braço da pessoa. Então, precisão nesse momento aqui, tá? Você precisa que boa parte do seu pincel esteja na parte de fora da tatuagem pra que ele interprete que você tá tentando pegar a parte de fora e puxar pra dentro. Que é o que eu tô fazendo. Tentar pegar uma camada de pele e puxar pra dentro. Ó, aqui o pincel ficou dentro da área. Então, eu preciso puxar um pouco mais pra fora aqui. Aqui, por exemplo, eu vou ter que utilizar o patch. Então, qual é a intenção? Vou desenhar aqui, ó, com precisão aqui. E vou pegar agora aqui, essa parte de cima que já tá mais limpa aqui. Ok? Ele puxou pra cá, deu uma escurecida, a gente vai resolver isso ainda. Vou dar um Ctrl D. Vou pegar aqui agora, aqui, ó, a estrela. Vou pegar essa estrela de baixo aqui logo. Pego aqui e puxo aqui pra parte já clareada aqui de cima. Ctrl D. Aqui a gente vai ter que trabalhar na lateral ainda, mas deixa eu terminar aqui. Ó. E agora vamos aqui pra lateral. Puxar aqui pra cá. Ó, aqui já não funcionou tão bem. Então, deixa eu dar o spot healing. Spot healing já tá, já, me ajudando um pouco mais. Porque é trabalho de formiguinha, tá? Ó. Tá. Se eu dar um Ctrl Zero aqui agora, você vai ver que essa área aqui vai ficar quase que imperceptível pra quem tá vendo aqui. O braço até que tá ok, mas ele ficou um pouco marcado. Parece que a pessoa tem marcas no braço aqui, não é a intenção. Então, como o outro braço, ele tá realmente super liso, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha ferramenta de patch. Vou desenhar na área toda que estava aqui a tatuagem. Certo? E vou agora puxar esse patch aqui pra cá, onde o braço tá liso. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai, então, pegar, simular essa textura do braço que está liso e vai trazer, aplicando a cor pra cá. Dentro disso, pronto. Agora a gente já fez aqui a limpeza certinho. Só cuidado pra não ter isso aqui, né? Parece que foi uma camada de pele colada aqui que foi o que aconteceu. Então, por exemplo, nesse caso, deixa eu... Tem aqui em cima a ferramenta Diffusion, né? Então, eu vou botar aqui um pouco mais de Diffusion. Vou botar set aqui. E vou desenhar um pouco maior aqui essa parte da pele aqui. Senão parece um enxerto de pele e não é a intenção que a gente quer, né? Vou pegar aqui. Ó, o que aconteceu? Ele pegou aqui, ó. O braço maior dele aqui não vai pegar 100%. Só que o que que eu vou fazer, então? Vou tentar pegar um pouco mais daqui de cima. Ou até mesmo daqui, né? Vou tentar pegar o seguinte. Vou pegar por partes aqui. Vou fazer aqui. Eita. Vou pegar aqui de cima aqui. Tá mais liso aqui. Foi. Puxou pra cá. Deixa eu tentar puxar pra cá aqui. Não. Vou fazer o seguinte. Vou ter que fazer por partes mesmo. Ele puxou um pouco aqui da área branca. Aqui já funcionou um pouco mais. Deixa eu tirar um pouco aqui. Aí é o seguinte. Aqui ficou um pouco mais claro. Lembra daquelas ferramentas que eu mostrei pra você? Aqui é o Dodge, ó. Dodge, burn, sponge. O Dodge, ele vai dar uma clareada. Aqui a gente tá tendo uma área mais clara do que a parte de cima aqui. Então, o que eu vou fazer? Ele é um pincel também. Botão direito. Ardênis em zero. Vou botar aqui um tamanho de 100 pixels. E vou descer aqui, ó. Aqui no range. Vou botar para highlights. Então, eu quero que acenda um pouco mais. E a exposição eu vou botar aqui pra 20%. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou começar a clicar aqui, ó. Bem suave. Vou aumentar um pouco mais o tamanho de pincel. E vou dar alguns cliques apenas. Só pra dar uma clareada nessa parte aqui da imagem. Ficou um pouco ainda saturado. Vou dar um ctrl z em tudo. Vou botar aqui 5%. E vou mudar aqui para shadows. Então, eu quero clarear as áreas escuras aqui, ó. Clicando aqui. Estou começando a dar uma clareada um pouco melhor aqui. Pode ser que pra você não fique um pouco perceptível aí no vídeo. Mas ele tá mudando aqui. Ó. Porcentagem. Deixa eu pegar aqui agora o mid-tones, ó. Só que dá alguns cliques. Clique, clique, clique. Já tá clareando. Clique, clique, clique. Clareando, clareando, clareando. Pronto. Já melhorou bastante aqui o nosso braço. Já tem mais textura aqui. Tá certinho. Vou dar um ctrl s. E vou salvar aqui, ó. Filé. Save. Ele tá tentando salvar aqui como JPG. Eu vou salvar como Photoshop. E acabou que aqui... É. Aqui eu não mexi. Eu já fui editando direto no rapaz, né? Não é o correto. Já já vou clicar duas vezes aqui. Vou chamar de editado. O correto é duplicar a camada, né? Que é original. Então deixa eu já puxar o original pra cá. Pra gente poder comparar. Aqui seria, então, o original. Vou puxar o original pra baixo. Tá aqui, ó. Tatuagem, sem tatuagem. Com tatuagem, sem tatuagem. Com tatuagem, sem tatuagem. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas pra você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.